Estamos hoje aqui na Lagoa do Junco, exclusivamente para o YouTube, para mostrar para você a beleza desse paraíso aqui, próximo a Pingo d'água, então aqui a Lagoa do Junco. Hoje ela é uma lagoa dentro de um terreno particular, mas você sendo convidado ou se autoconvidando pode comparecer. Tchau. 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 Tchau.